Bom dia! Tudo beleza por aí? Dormiram bem? Tenho certeza que sim e tenho certeza que vocês estão animadíssimos para a nossa aula de hoje. E hoje nós teremos aula de História. E vamos falar sobre fontes históricas. O que é uma fonte histórica? Então, tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos no decorrer do tempo e que pode ser utilizado para obter informações do passado, nós chamamos de fontes históricas. Então, pessoal, tudo aquilo que traz uma informação do passado que serve para a construção do nosso conhecimento, nós chamamos de fontes históricas. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, eu tenho aí um documento antigo, moedas antigas, livro ou um diário, alguns objetos antigos também. E as fontes históricas, elas podem ser de vários tipos. Eu tenho fontes históricas orais, escritas, sonoras, iconográficas. Tem várias. Mas hoje nós vamos estudar duas delas. Primeiro nós vamos falar sobre as fontes orais. O nome já está dizendo, orais, são faladas. Então, o que são fontes orais? Então, são aquelas informações que nós obtemos por meio de entrevistas, depoimentos, histórias contadas. Aquelas histórias que vão passando de geração em geração. A vovó conta para a mamãe, a mamãe conta para o filho, né? E assim aquela memória nunca será apagada. Então, todos esses relatos do passado, nós chamamos de fontes históricas orais. E também nós vamos falar sobre as fontes históricas escritas e não escritas. As escritas é fácil, né? São aqueles documentos, né? Com informações importantes, livros, diários, né? Com coisas que foram escritas lá que aconteceram muito tempo. Então, todas essas coisas que são escritas, né? Nós chamamos de fontes históricas escritas. E as não escritas são aqueles quadros, podem ser fotografias, desenhos, certo? E as fontes históricas, pessoal, elas ajudam a contar a história de cidades. Vocês sabiam disso? Então, nós conseguimos saber como era, o que aconteceu através de fotografias, por exemplo. Olha aqui, a tia colocou, essas fotos são do nosso município, Itaboraí. São fotos bem antigas, ó, da cidade. Aqui, por exemplo, é o carnaval sendo comemorado aqui na rua. Olha aqui a pracinha de Itaboraí. Estão vendo? Então, através das fontes históricas, né? Que nós obtivemos essas informações do passado. E começamos a conhecer o passado. No caso aqui, a tia colocou exemplos de fontes históricas, né? Fotografias, né? Não escritas. Mas também outras informações que nós podemos ter de fontes escritas. De documentos que são guardados na prefeitura ou na biblioteca da cidade. Documentos importantes que relatam como era a vida das pessoas na cidade. Como funcionava a cidade. Então, pessoal, muitas dessas fontes, elas são consideradas hoje patrimônios culturais. Né? Os patrimônios culturais, a tia falou na aula passada. Né? São aqueles bens, né? Aqueles monumentos considerados importantes para a sociedade. Pelo seu valor histórico ou pelo seu valor afetivo. Então, a tia colocou aqui alguns exemplos de patrimônio cultural da nossa cidade de Itaboraí. Quem conhece esses monumentos? Estão lá no centro de Itaboraí, lá na pracinha. E essa estátua aqui, ó. Quem já viu essa estátua lá? Quem não viu, pede a mamãe para levar lá para conhecer o centro histórico de Itaboraí. Essa estátua aqui é de um moço, né? Um camarada chamado Joaquim Manuel de Macedo. O nome dele. E vocês sabiam que ele foi um dos principais responsáveis pela criação do teatro no Brasil? E ele também já foi professor. Ele foi professor dos filhos da princesa Isabel. Era princesa naquela época, né? E ele morava, sabe onde? Em Itaboraí. Ele nasceu em Itaboraí. Ou, desculpa, ele morava em Itaboraí e morreu em Itaboraí com 61 anos. E o patrimônio cultural, ele pode ser dividido em patrimônio material ou patrimônio, olha o I aqui, ó. Imaterial. Então, vamos ver alguns exemplos de patrimônio material. Então, patrimônio material. São, né? São monumentos, edifícios, objetos artesanais. Eu chamo de patrimônio material. E o patrimônio imaterial, né? Ele está mais ligado à cultura, aos saberes, às manifestações, às formas de expressão de uma sociedade, né? A maneira que a gente, que as pessoas, né? De uma certa, que elas preparam as comidas de um certo lugar. Lendas, danças. Então, o patrimônio imaterial, ele está mais ligado, né? À cultura da sociedade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os marcos históricos. Então, olha aí. Vocês sabem que imagens são essas? Eu sei que vocês sabem. Quem já foi nessa pracinha? Quem não foi, pelo menos, já passou por lá perto, não já? Aquela pracinha que nós estamos falando lá, desde o começo do vídeo, a pracinha lá do centro de Itaboraí. E aí, vocês sabiam que o nome dessa praça é Marechal Floriano Peixoto? Mas por que essa praça tem esse nome? Né? Em homenagem a um homem muito importante. Esse camarada aí, ó. Ele foi o primeiro vice-presidente do Brasil. E foi o segundo presidente que o Brasil teve. Então, os políticos, naquela época, né? Colocaram o nome dele na praça para homenageá-lo. Certo? Então, pessoal, as ruas, as praças, elas podem ser nomeadas de acordo com pessoas consideradas importantes. E a rua que você mora? Qual é o nome da sua rua? Você sabe por que ela tem esse nome? Hum, que tal fazer uma pesquisa para descobrir? Quero ver, hein? Quem descobrir, comenta lá no Moral para a tia que você pesquisou e sabe por que sua rua tem esse nome. Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre fontes históricas. Vocês vão fazer para mim, ó. Olha que pouquinho agora. 270, 271. Só essas duas páginas, tá bom? E nós vamos nos ver amanhã. Na próxima aula. Beijinhos para vocês. Tchau, tchau.